Um dia chegaram pra mim e falaram assim, Cigano, montar uma produtora de CD e DVD de Umbanda e Candomblé no Brasil, você é louco, você vai passar fome, você não vai ganhar dinheiro, sabe o que eu fiz? Eu montei. Passaram mais três anos, chegaram pra mim e falaram assim, Cigano, você é louco, vai montar uma loja de Umbanda no Jabaquara, você não vai ter final de semana, você não vai ter vida, sabe o que eu fiz? Mas montei, montei a loja Casa do Cigano, a primeira. Chegaram um dia pra mim e falaram, Cigano, você vai montar a loja, uma loja de dois metros, dois andares, 700 metros quadrados, enorme, de Umbanda e Candomblé, você é louco, sabe o que eu fiz? Eu montei. Aí, eu falei pra todos, o meu sonho é ter um shopping com todo o luxo, com todo o luxo que um Umbandício candomblécista, ele merece. E todos falaram, você é louco, Cigano, você é louco, você não vai conseguir, você vai perder dinheiro. Sabe o que eu fiz? Olha ali, eu montei o único shopping de Umbanda e Candomblé do mundo. É isso aí, dois andares, ar-condicionado, várias vagas de carro, sabe pra quê? Pro Umbandista, pro Candomblécista. Eu acreditei, eu montei e é isso. E hoje está aí, Shopping Casa do Cigano Praia Grande. É isso, acredite no seu sonho, acredite que você consegue e não escute ninguém, escute somente o seu coração. Shopping Casa do Cigano, um sonho realizado. Beijo do Cigano.